Uma médica cardiologista vítima de violência física e psicológica. Um longo histórico de abusos e ameaças. Foram 11 anos sofrendo nas mãos do companheiro até que no último sábado a situação beirou a morte. Depois de ser espancada pelo marido, um advogado que atua aqui em Uberlândia, a mulher conseguiu procurar a polícia e contar tudo o que tinha acontecido. Um caso que se torna ainda mais triste por saber que o filho do casal, um menino de apenas 11 anos, viu tudo. Ele presenciou aquele momento que eu tenho certeza que vai marcar para sempre a vida dessa criança, que cresce agora com essa imagem da mãe sendo atacada pelo próprio pai, que agora é um criminoso. Carolina Barros ao vivo no Cidade contando para a gente em detalhes esse caso. Carol, boa noite. Boa noite, Luciana. Mais um caso de violência, né? E violência de todos os tipos de acordo com essa vítima. A médica de 50 anos que manteve por 11 anos um relacionamento com o advogado aqui de Uberlândia, ele que tem 42 anos. Nesse último sábado, um episódio que, segundo ela, foi realmente a gota d'água que a fez conseguir não só procurar atendimento médico, já que ela estava bastante ferida, como também acionar a polícia, como você bem disse, Luciana. Esse caso que aconteceu no último sábado foi o seguinte, o que motivou toda essa discussão entre ela e o companheiro teria sido porque ela estava chamando por várias vezes o filho do casal, que tem 11 anos, para fazer as tarefas de casa. E essa insistência acabou irritando o homem. Tudo começou com uma agressão verbal, uma discussão entre eles, mas logo virou agressão física. Ele teria dado vários socos, vários chutes na companheira, nessa médica, e ela ficou bastante ferida. Tudo isso na presença do menino de 11 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, essa discussão que se intensificou a esse nível, a esse ponto de causar tantos ferimentos na mulher, se deu, então, por causa de uma discussão banal, né? Uma discussão acerca, então, do dever do filho, o dever de casa. E mesmo com essa médica caída no chão, depois desses socos, desses chutes, ele ainda continuou com as agressões. E por causa desse motivo, a criança tentou impedir que o pai batesse na mãe. Ele interveio, ele entrou no meio da briga, mas não conseguiu, né? Foi arrastado pelo pai. Inclusive, a mãe, nesse momento em que o homem se afastou dela, ela tentou pegar o celular para pedir socorro, para pedir ajuda, mas foi impedida porque o homem tomou o aparelho celular dela e também pegou o aparelho celular do menino. Então, ela conseguiu se levantar porque esse homem ainda tentou arrastar a criança para fora, levá-lo para fora, né? Do apartamento, isso aconteceu ali no bairro Fundinho, que é a área central aqui de Uberlândia. Eles que estavam lá no apartamento, nesse momento em que ele tentou fugir arrastando a criança, ela conseguiu se levantar mesmo ferida e pegou a criança de volta. Nesse momento, quando ela conseguiu pedir ajuda, quando ela conseguiu sair dali, ela foi para a UAI, Unidade de Atendimento Integrado do bairro Roosevelt, com muitos ferimentos, em especial no rosto, e lá ficou constatado que ela teve uma fratura no nariz, ou seja, os socos que ela levou no rosto quebraram o nariz dessa mulher, dessa vítima. Ela disse como a polícia militar foi acionada, já que ela estava ferida devido a espancamento, a polícia foi acionada e ela contou para os militares que ela sofria agressões constantemente. Existe um histórico, segundo ela, de várias agressões. E a violência, ela não se resume à violência física, né? Ela começa com uma violência verbal, tem a violência patrimonial, ou seja, financeira, que ela também revela ter sofrido, fora vários outros níveis de tortura, enfim, que a pessoa, que essa vítima de agressão, de violência doméstica, sofre. Então, ela foi levada, ela foi até Hawaii do bairro Roosevelt, lá ela conseguiu essa ajuda e, além da fratura no nariz, ficou constatado amolecimento de alguns dentes dessa vítima devido à violência desses golpes que ela sofreu. A polícia militar acionada já iniciou os rastreamentos atrás desse homem, ele que conseguiu fugir levando os dois aparelhos celulares da companheira, né, da médica e do filho do casal, ainda não foi localizado pela polícia. Agora, no formulário de risco que foi preenchido pela própria médica, ela descreve que houve um histórico muito grande de violência, de agressões físicas, agressões psicológicas, que incluem, inclusive, pauladas, que ela teria levado isso de acordo com ela própria, de acordo com o histórico que ela fez. Além de pauladas, estrangulamento também, e ela era constantemente perseguida e proibida de visitar familiares e amigos dela. Então, durante o depoimento dessa vítima, ela contou que ela sofre ameaças, inclusive com arma de fogo, o que a intimidava de, até então, pedir ajuda. E só nesse ápice de violência que ela sofreu, tendo sofrido essas fraturas e o amolecimento dos dentes, é que ela conseguiu, então, procurar a polícia em um dos piores pesadelos que essa médica já sofreu. Agora, a situação segue em segredo de justiça, viu, Luciana? Nós, inclusive, tentamos contato com ela, vamos conversar com ela, pra ela nos relatar como era toda essa situação vivida e como é ainda, já que ela não consegue se livrar disso tudo por um bom tempo, como você mesma disse, né? Algo que ela vai levar por muito tempo e, inclusive, a criança que presenciou tudo, Luciana. São uma criança que precisa de muito acompanhamento, de acolhimento, de orientação psicológica. Essa mulher também que precisa de toda a assistência, vítima de uma violência brutal, um covarde que está sendo procurado pela polícia. Reforço, o nosso portal paranaibamais.com.br, reportagem completa. Ela conversou com exclusividade com a equipe do portal Paranaíba Mais e traz detalhes de uma relação doentia, ameaças, agressões, armas no meio de tudo isso. Ela conta que, inclusive, esqueceu, já não consegue contar quantas vezes teve uma arma apontada em direção a ela, tendo em vista que esse agressor tinha ali o registro de CAC, o que foi suspenso pela justiça. Inclusive, conseguiu medida protetiva, a polícia já está investigando, o inquérito foi instaurado, a medida protetiva vale para ela e para o filho, ele não pode se aproximar das duas vítimas, a suspensão do porte ali do registro CAC desse homem também foi ordenada pela justiça, ele não pode mais ter acesso a essas armas, um caso grave que poderia ser interterminado em morte. E aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas por que ela viveu tanto tempo? Porque não é fácil sair de um relacionamento como esse. Não é fácil você conviver com o medo de morrer ou perder seu filho porque o outro vai tomar um pé na bunda e não aceita o fim do relacionamento. É um inferno o que esses agressores fazem psicologicamente com as vítimas. Arrisco dizer que muitas vezes o ferimento físico é pingo, perto do sofrimento aqui, ó, cabeça e coração. É muito pior. E ainda que outras mulheres consigam encontrar força para terminar esse relacionamento antes que o pior aconteça, não é garantia de uma vida em paz, não. Corpos distantes, casas separadas, um ciclo que deveria ser encerrado, mas que, por culpa do agressor, se torna apenas mais uma sequência de jogos emocionais, chantagem, ameaças e tortura psicológica.